Oi, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Oi, tudo bem? Pode esperar ali um pouquinho? Não, eu fico aqui. Tá. Eu queria pedir os minhas, por favor. Ah, sim. Tu queres que eu coloque naquelas sacolinhas? Sim, por favor. Tá bom. Já trago pra mim. Pedro, assina pra mim no mês, por favor. Certo. Um ao dia, todos os dias, não é, Pedro? Pode deixar. Tá bom. Mas pra que todos esses medicamentos? Olha, é um assunto particular entre vocês dois. Eu acho que é melhor vocês discutirem em casa sobre isso com mais calma. Entendi. Então, a gente tem muito o que conversar.